Na verdade, é a planta do projeto elétrico, que tem os quadros, a potência dos circuitos, mas é só os pontos. Mas o projeto de iluminotec é mais simplificado. Então, a gente tem a nossa planta aqui, onde parou, a gente tem aqui a planta existente, o layout e a de paginação, certo? Então, deixa eu só puxar um espaço aqui. Então, para a gente fazer a planta, deixa eu colocar aqui a 1, fazer aqui a planta de corte. A primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte, qual que vai ser por onde os nossos cortes estão passando. Então, o corte serve para quê? Para a gente ver em forma de vista o projeto. Então, o corte é sempre definido, passado a 1,5 m do piso acabado. Ele é sempre passado a 1,5 m do piso acabado. Então, vamos lá. Quando a gente faz um corte, é obrigatório o corte passar pela escada para representar a escadaria. Mas, no nosso caso aqui, do apartamento que não tem, eu vou passar dois cortes. Eu vou fazer um corte na longitudinal. O que é longitudinal? Seria um corte passando no maior comprimento da casa. E um corte transversal, seria um corte transversal, não um corte bebê. Seria o lado transversal, seria o menor lado da casa. Para não confundir, eu passo uma analogia com uma baguete. Quando você pega a baguete e você corta ela de uma vez, é um corte longitudinal, você abre ela no meio. Agora, quando você corta ela em vários pedacinhos, fazer o sanduíche, aí seriam cortes transversais, que é no lado menor da baguete. Então, essa é a ideia. Corte longitudinal, maior comprimento, só corte a A. E corte transversal, só corte no menor comprimento. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer um corte passando aqui na cozinha, tá certo? Passando aqui na cozinha, certo? Aí vai fazer o seguinte, depois que ele passa na cozinha, eu quero que ele passe aqui, ele passe aqui na cozinha. Aí depois, eu vou fazer um corte, eu falo desviado. O que é um corte desviado? Ele não vai ser um tiro só, porque geralmente o corte é uma linha assim. Eu vou fazer um corte desviado. Eu vou fazer um corte passando aqui na cozinha, para mostrar a porta da cozinha, o shaft, tá? Aí depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou passar um corte, bem aqui, tá aqui? Vou passar um corte aqui na... Cadê? Eu quero mostrar o banheiro. Então, no caso aqui, dá para fazer recto. Eu vou mostrar o banheiro aqui. Então, eu vou passar um corte aqui, tá? Aqui, um corte aqui. Só que, na verdade, eu quero mostrar a porta do banheiro, né? Então, eu vou jogar um pouquinho para cá o corte, certo? É importante o corte não ficar no cinto sobreposto, né? Então, eu vou passar um corte aqui, né? Que está mostrando o que eu quero, certo? E eu vou fazer um corte, porque eu quero mostrar a varanda, tá? Então, eu vou ter um corte olhando para cá, tá bom? Eu quero um corte aqui, ó. Olhando para cá. Só que eu quero fazer um corte olhando daqui para cá. Daqui para cá. Só que eu quero mostrar a sacada da varanda. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Tá? Ó. Vou vir aqui. Aí, esse corte eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse corte aqui, ó. Eu vou descer ele aqui. Tá certo? E vou passar ele aqui, ó. Tá? Para mostrar esse banheiro. Então, eu vou descirando um pouquinho aqui. Ó. Certo? Ó, vou fazer dois cortes, tá? Então, a linha de corte, eu posso pegar aqui, ó. A linha de corte está aqui, ó. Tá? Escalando para 50. Eu vou pegar o pincel aqui, ó. Pincel. Vou pegar aqui o corte, ó. Vou colocar aqui a linha de corte. E aqui a linha de corte. Tá? Corte. Eu sempre costumo deixar a mesma distância aqui. Então, eu faço um círculo aqui, ó. Pegando, geralmente, meio metro, tá? Ponto 5, ó. Eu corto aqui. Ó. Aqui também, ó. Meio metro, estou usando o círculo aqui. Vai ficar a mesma distância, tá? Corte aqui. E é assim. Corte. Vai ficar assim os cortes, tá? Eu vou ver aqui no layout, ó. Ó. A linha do corte, ó. Tá vendo? A linha do corte, tá vendo que ela está... É... Como se fala? Ela está muito grande, né? Então, eu vou selecionar a linha de corte, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu 5, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar melhor, ó. Tá? Linha de corte. O que eu faço? Vou deixar o chá aqui. Vou pegar aqui, ó. A referência, né? Então, o corte B está aqui. Vou copiar. Certo? Então, ó. O corte B, na verdade, eu vou estar olhando aqui para baixo. Eu vou ver o corte B olhando para baixo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar o corte B aqui. Ele, ponto 2. Tá? Aqui. Aí eu só giro o texto, né? Dá o comando do hot page. Corte B. Por aqui, ó. Copio aqui, ó. Corte B. Corte B aqui. Corte B. E aí eu coloco o corte A, né? Então, corte A. Corte B. Corte B. Ó. E aí? Corte B. E aí? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Se é que é a entrada do apartamento, provavelmente aqui tem um hall e o elevador está por aqui. Então, tudo bem. Agora, nesse caso aqui, mesma coisa. Aqui, provavelmente é um apartamento geminado, porque não tem janela, deve ser um apartamento geminado. Então, aqui também tem outro apartamento espelhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também cortar aqui. Certo? E aqui eu vou cortar todas as linhas. O meu corte vai criando cara. Próximo passo. Próximo passo é fazer o quê? É pegar o título. Vou pegar um título aqui. Aqui. Vou colocar mais para baixo. Isso aqui vai ser o corte A. Beleza? Corte A. Aí, o próximo passo é verificar os desníveis. Então, a gente tem que verificar o nível aqui do apartamento. Então, no caso aqui, está tudo no mesmo nível. Cozinha, hall. Eu só vou ter um desnível aqui, no banheiro. Então, nessa linha aqui, vou puxar aqui para baixo, para eu entender que aqui eu tenho um desnível. Então, quanto é o desnível? Vamos ver aqui. O desnível da sala e da cozinha é 0,5. E aqui é 0,4. Então, eu vou ter um desnível de 1 centímetro aqui. Então, o que eu faço? Aqui embaixo, eu bato um offset de 0,1. Aqui, vou dar um zoom aqui. Corto aqui. Certo? Corto desse lado. E aqui, eu estendo. Para eu saber que aqui tem uns níveis de 1 centímetro. Vai ficar imperceptível no corte. Mal dá para saber aqui. Nem dá para... Como imprimir, nem vai dar para perceber essa diferença. Mas tudo bem. Tem que representar. Próximo passo. Vamos começar agora no miá. Então, aqui. Aqui, eu posso já dar o arremate. Eu sei que aqui é a laje. Então, aqui eu corto. Aqui também. Aqui também. Eu sei que aqui é a porta. Então, eu sei que a porta tem 2,10. Então, eu dou um set de 2,10. Porta aqui. Ó, a porta está aqui. Já posso pegar o layer aqui para ir pintando. Aqui também. Já posso pintar aqui. Certo? Beleza. Depois, ó. Aqui é a outra porta. Então, eu posso aproveitar essa linha. Puxar até aqui. Pega essa linha. Coloca aqui. Ó, essa linha aqui ficou torta. Tudo bem, ela porta. Parede, produzinha, ela porta. Agora sim. Essa linha aqui eu corto. Né? Aqui também. Tá? Então, ó. Tá? Tô cortando ela. Eu vou deixar num layer um pouco mais... Na linha... É... Como eu tô cortando, eu vou deixar ela numa linha... Aqui tá azul, né? Então, eu vou deixar ela um pouco mais fina, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Vou deixar ela numa cor... Tem um azul. Eu vou deixar ela aqui no ciano, tá? A impressão vai ser preta, mas vai ser um pouquinho mais fina. Aqui eu tenho uma porta, né? Eu tô cortando uma porta em... Então, aqui na verdade é... Na verdade é o contrário, né? Aqui, ó. Aqui tem parede. Aqui tem parede, né? Então... Aqui é parede, né? Não, vou deixar... É, eu corto. Eu vou deixar aqui porque aqui é a laje, né? Então... Deixa eu ver o que eu não passei. Certo? E aqui eu tenho uma... Vou desenhar uma folha aqui. Que seria a folha da porta, né? Então... Vou colocar 0.03. Parede aqui da... Da porta, né? Só... É... Esquemar. Aqui. Certo? Beleza. Aí, aqui também... Essa parede aqui é a parede final do banheiro. Então, eu corto aqui. Vou deixar também aqui nessa coisa. Tá? Aqui também... Corta aqui. É uma parede do lado. Então... É azul. Essa linha aqui é a linha do shaft, né? Então... Eu pego aqui também uma linha que eu tô vendo. Então... Coloco aqui. Corto. Aqui eu corto também. Certo? Aí, aqui eu deixo também tudo azul, né? O membro dele é a parede. Deixei aqui tudo azul. Certo? E depois eu... Eu... Eu pinto certinho. Beleza. Então, meu corte... É basicamente isso, né? Agora eu só preciso cortar e dar um acabamento, né? Que a gente fala, né? Um arremate. Então, o que eu faço? Como eu sei que aqui é um prédio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou subir um pouco essa linha aqui da parede, tá? Aqui, ó. Vou repetir isso lá no final, tá? Então... Pra eu saber, né? Que... Que tá subindo, tá? Ó. Tá? Ó. Tá subindo aqui. E aqui também. Por que eu costumo fazer isso? Pra pessoa entender, né? Que é um... Um... Um prédio, tá? E aí, o que eu faço? Eu faço a linha de corte, tá? A linha de corte, ela é assim, ó. Ela é mais ou menos assim, ó. Eu não sei se vocês já viram. Quando você vê um desenho com essa simbologia, é a linha de quebra, né? Que a gente chama em inglês de break line, tá? Então, o CAD tem essa opção. Então, eu vou desenhar aqui ela menorzinha. Vou jogar aqui o ponto 3 pra cá. Vou colocar aqui no meio. A break line, ela tá aqui, ó. A gente vem em express, tá? Aqui, ó. Express tools. Ela aqui, ó. Break line. Clica aqui, tá? Ó. Primeiro ponto. Segundo ponto. Certo? Dá um enter. Ó lá. Não tô vendo? Ele fez. Aí eu posso apagar isso aqui. Ó. Aí fica dessa forma. Se você achar que tá grande, a gente pode diminuir ela. Pega no meio aqui, ó. Daqui até aqui. Ah, aí você pode colocar no olho menor. Mais ou menos assim, ó. Estende até aqui. E faz a copia. Copio até aqui. Embaixo é a mesma coisa. Aí aqui eu posso usar o mesmo leireiro aqui, ó. Pra pintar. Deixa eu ver um leireinho. Pra pessoa entender que continua, né? Que o leireiro continua, tá? Agora o que a gente pode fazer? Nomear, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco as informações. Então aqui, ó. P1, né? Então P1. Os cortes, pessoal, eu não detalhe, tá? Assim, eu sou bem... Bem... Eu não fico detalhando muito, não, tá? Ó. Então aqui é a P1, tá? P4 aqui, ó. Então eu posso copiar aqui, ó. P4. Deixo mais ou menos no centro, né? 7, P4. Aqui é a P3, aqui do lado. Depois, P4 de novo, né? Aqui, ó. Tá. Esqueci de puxar essa linha, né? Essa linha vem até aqui. E... E aí, ela tem também 2,10, né? Então eu puxo, posso puxar daqui até aqui. E aí, quer ciente. E aí. Tá? Vou deixar alinhado aqui mesmo, um pouquinho aqui, ó. Aí eu vou puxar aqui. Beleza, então aqui é o P3, aqui vai ser o P4 também, P4, e aqui é a linha do shaft. O shaft, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu poderia representar a parede do shaft aqui, ó, continuando aqui, ó. Eu posso fazer o que eu posso fazer. Amém. A gente pode diminuir um pouco a linha de corte. A gente sabe que o shaft aqui ele continua com a tubulação hidráulica de tubo de queda de esgoto, tubulação de água fria. Então eu posso pegar esse cara aqui, jogar para o lado, dar um rotate nele. E aí eu posso pegar esse cara aqui e encaixar aqui, que é a mesma coisa. Certo? Pronto. Tem mais um shaft, posso colocar aqui. Beleza. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pintar as paredes. Então eu vou fazer uma hachura que nem está aqui, para simbolizar as paredes e a laje. Tá? Então eu vou dar um comando de hach, né? Vou vir aqui, ó. Sólido. Né? Fillpoint aqui, ó. E aí eu pinto, ó. As paredes. Pode ver que está tudo fechado bonitinho, né? Então eu tenho facilidade para pintar. Então aqui eu coloco tudo. Beleza. Vou pegar o pincel aqui no rome, ó. E aí eu deixo no mesmo leio, ó. Certo? Corte está aqui. Corte A, beleza. E aí o que eu faço? Também numero aqui, né? Os ambientes. Então aqui eu sei que é a cozinha, né? O banheiro eu não enxergo, né? O banheiro eu não enxergo, né? Então aqui na verdade é o hall, né? Então aqui é a cozinha. Aqui é o quarto, né? Deixa eu ver aqui o quarto. A suíte, né? Eu deixo no mesmo leio. Aqui é o hall, não coloco. E aqui é o WC, né? Então eu quero aqui o banheiro. Certo? Beleza. Então aqui eu não vou usar mais, né? Eu posso apagar, tá? E aqui, ó, ficou faltando, ó. Aqui ficou, ó. Seleciono, acho que ficou faltando pra pintar aqui, ó. Seleciono aqui. Aí eu venho aqui, ó. Pick Point. Aí eu aproveito e clico aqui pra pintar. Tá? Aí, beleza. Corte A. O que eu vou fazer agora? Cotar, né? Importante, né? Fundamental. Corte... Corte... Corte, pessoal. A gente só cota na vertical, tá? A gente só cota na vertical. Então eu vim aqui, ó. Vai ler. Vou pegar aqui, ó. Vou vim na cota aqui, ó. Já tá configurado. Vamos pegar essa cota aqui só pra confirmar a cota lá, né? Não. Tem que ser a cota com o mínimo. Então é 1 para 50. Essa daqui, ó. Beleza. Linear. Vamos lá. Então eu vou cotar. O que eu faço? Sempre faço uma cota representando o pé direito inteiro. Certo? E aqui as intermediárias representando o som. Então é 2 e 10. Você pode representar dentro da esquadra também. Tá? E até aqui, ó. Puxa. Eu vou deixar aqui pra ficar mais centralizado, tá? Aqui na linha também, ó. Mesma coisa. Aqui a gente tá pra ficar 2 e 10 também. Então aqui eu só vou puxar uma cota. De 3 metros, né? E aqui no banheiro, né? Eu vou puxar uma cota aqui, ó. Aqui vai dar 3 e 1, né? Ó. 2 e 11, na verdade. 2 e 11 por causa do microfone. Esse vão aqui. Vai ter 90, né? E aqui no WC eu faço uma cota de... Vai ter um centímetro a mais, né? Por causa do desígnio do banheiro. Tá? Poderia colocar aqui pra representar as peças sanitárias, né? Então vamos ver se dá pra colocar uma peça sanitária aqui. Aqui. Daria pra representar aqui, colocar aqui um corte da pia, né? Do lavabo aqui, né? Então deixa eu ver se eu tenho a única peça que daria pra representar, né? Na verdade, o lavabo e o chuveiro, né? Então eu vou pegar aqui um bloco de lavabo em corte e do chuveiro, tá? Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Só pra representar aqui, ó. O outro é do lavabo, né? Então... Vou pegar esse cara aqui. E esse tem outro. Eu vou pegar esse daqui. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, né? Então, deixa eu ver se ele tá onde, ó. Ele tá posicionado aqui, ó. No shaft. Nessa parede... Também... 2,20. Coloco ele aqui. Tá? E a... Tá mais pra dentro, ó. Tá mais pra dentro, ó. Então... Eu vou acelerar de verdade aqui, ó. Então, eu vou dar um mirror aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou lavar a boca aqui, ó. Então, eu vou jogar... É... Um... Tá vendo que aqui corta, né? Por quê? Porque, na verdade, essa parede está atrás, tá? Então, no caso... O que que eu vou fazer, tá? Eu vou... Eu vou pra... Pra não... Isso aqui é um detalhe, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Esse pedacinho, porque... Eu não enxergo... A... 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 O lavado já está na frente da parede aqui do... Do shaft. Então, eu vou cortar... Esse pedacinho. Não tem mais nenhuma peça. Não tem... Não tem nenhum... Na cozinha, né? Também não enxergo nada, né? Na cozinha, deixa eu ver. Bem, eu poderia colocar aqui, ó... Colocar uma... Uma... Uma seção aqui da... Também da... Da pia, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Aqui. Vou pegar essa aqui. Vou colocar aqui. Então, ela está... Mais ou menos... Aqui, né? Nessa parede aqui, né? Vou colocar aqui, ó... Vou colocar aqui, ó. Tá aqui. Vou cortar aqui, ó. Então... Como é que eu não enxergo aqui, né? E é isso... O nosso corte, né? O que eu posso fazer também? Cotar as lags, tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó... Fazer uma cota até aqui, ó. Vou colocar aqui... A lags tem 10 aqui. Tá? E aqui também. Uma só suficiente. Não há necessidade de ficar repetindo o copo. Tá? Certo? Certo? Então, ó... O corte está feito, né? Corte, né? Corte, né? Corte simples. E aí, o que a gente pode fazer agora é o corte e o bebê, tá? O corte e o bebê é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Corte... Deixa eu jogar aqui, ó... A planta. O que eu faço? Deixo alinhado o corte. É que, na verdade, não vai adiantar, né? Mas eu vou deixar alinhado aqui. Aqui. Pronto. Aqui, ó... Nossa planta, ó... Olha lá que legal. Corte. Corte. Ainda vai sobrar muito espaço nessa planta 1 aqui. Dá pra fazer bastante coisa. Certo? Corte A. Vamos fazer o corte bebê? Então... Corte bebê. Vamos lá. Aqui o projeto, né? Vamos fazer aqui, ó... Uma cópia. Certo? E agora vamos girar a planta conforme a orientação do corte, ó... Corte bebê tá pra baixo, né? Então tem que girar 180 graus. Corte. Corte. Dá um rotate aqui, ó... Rotate. Digita 180. Pronto. Olha lá. Certo? Cortou. E aí o que eu faço? Mesmo procedimento. Faço uma linha base aqui, representa a malagem. E aí vamos, né... Cortar aonde não pá. Nesse caso aqui eu não vou cortar, por quê? Porque eu tenho um corte aqui que ele é... Ele não é... Ele não é... Ele não é... Reto, né? Ele é irregular. Não é um corte irregular. Quando eu falo corte irregular é que ele tem... É... Uma deflexão aqui, né? Tá? Não é um tiro só. Então eu falo corte irregular. Como é um corte irregular, eu não corto pra não me confundir, tá? Então eu só puxo as linhas paralelas. Mudar de cor aqui. Tá? E auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Ó... O corte bebê tá passando aqui, ó... Então, né... Tá passando aqui, então... Eu puxo até aqui... Depois tá cortando a parede aqui também... Dos cortes, pessoal... É interessante aqui, ó... No Osnap, ó... O intersection tá ligado, ó... Tá? Pra poder pegar o cruzamento das linhas, tá? Beleza. Depois o corte vem e vem, ó... Eu vejo aqui a parede do shaft... Né... Né... Até aqui... Pois, ó... Beleza, beleza... Ó... Vejo aqui a parede, ó... Pois, ó... Vejo aqui a parede cortando, né... A porta em perpendicular... Beleza... No corte tá aqui, ó... Aí eu vejo aqui, ó... Essa porta... Depois... Eu venho aqui, ó... Vejo essa porta... Tá? Tá? Aí aqui, ó... Eu vou ver essa porta aqui... Tá? Ó... Essa porta também, né... Tô vendo essa porta... Esse corte aqui não é mais complicado, né... Porque ele tem bastante detalhe, né... Ó... Aí o que acontece, ó... O corte vem... Aí, de repente... Ele vem e vira aqui, ó... Então... Eu tô cortando... Essa... Parede aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... Eu... Tá vendo? Tem uma... Tem uma... Uma quebra aqui de visualização, ó... Tá vendo? Ó... Eu corto... Aqui, ó... Tá vendo? Eu tenho essa... Eu vou ter essa parede aqui, tá? Então eu vou ter que puxar... Essa parede... Bom... E aí eu vou ter que desenhar... Opa... Não pegou... Tá, então eu vou ter que desenhar, né... Daqui pra cá... Então, ó... Depois... O que a gente vê, ó... Aí o corte vem pra cá... Eu tava aqui, né... Já pulo pra cá... Então o que vai acontecer... Ó... Eu venho... Aí aqui, ó... Eu vou ver essa janela aqui, ó... Né... Tá vendo essa janela aqui, ó... Então eu vou puxar daqui, ó... Até aqui... Depois eu venho daqui até aqui, né... Ela não, né... É a porta dupla, né... Pra entrar... Depois eu vejo esse shaft aqui... Aí depois eu vejo aqui, ó... A parede externa, né... Ó... Tem um guarda-corpo aqui, né... Então... Tá aqui, ó... Tá... Tá feito, né... Então... Beleza... Mesmo procedimento... Vamos bater o offset de ponto 10 pra baixo... Que é a nossa... Nossa laje, né... Offset 3 metros pra cima... Que é o pé direito... Offset de ponto 10 pra cima também... Que é a outra laje, né... Aqui também... Embaixo... Beleza... Então vamos lá... Ó... Então... Essa aqui é a linha... Que eu estou enxergando... Linha do shaft, né... Eu tinha definido... Como... Apenas essa cor aqui, ó... Ciano... Então eu vou pegar o pincel... E vou pintar ela aqui, ó... Corto ela... Aqui, ó... Ó... Posso pintar de azul... Aqui também... Será que eu pico a mesma coisa, ó... Certo? Depois... Aqui, ó... É a porta do... Perpendicular, né... Então também aqui... Dois e dez, né... Ah... Outra coisa, né... Banheiro, né... Então, ó... Vê os desníveis, né... Então... Banheiro, desnível... Um centímetro pra baixo... Aqui... É cinco, né... Não tem nada... Aí aqui... O corte vem pra cá... Também é cinco... Não tem nada... Aqui... Ó... Aqui é zero também... Então aqui eu pendi... Aqui, na verdade, tá errado, tá, pessoal... Aqui, na verdade... Na varanda... Eu coloquei errado... Na varanda é quatro também, tá... Ficou capítulo... Tá... Então aqui, na verdade, é três, tá... De centímetro... Então aqui, ó... Olha só... Nessa... Nesse cara aqui, ó... Nessa linha... Eu vou ter que jogar um centímetro pra baixo... Ponto zero um... Tá... E aí, ó... Eu tenho que bater um offset... Ponto zero um... Daqui pra cá... Ó... Pra cá eu corto... Daqui pra cá eu corto... Daqui pra cá eu corto... Vai ficar dessa forma aqui... E estendo aqui... Certo? Ó... Vai ficar assim, tá... Beleza... Então aqui... Que eu tô cortando aqui... Então essa parede aqui é azul, né... Nossa, a parede ficou bem grossa... Né... Essa aqui, ó... Esse pedacinho também... Aqui eu vou bater o offset de dois e dez, né... Dois e dez... Essa aqui... Corte aqui... Aqui... Né... Então aqui eu tenho uma... Uma porta, né... Já vou desenhar ela... Posso até pegar... Aqui, ó... Vai ficar correto aqui... Então... Na verdade... Esse piz aqui... Eu comprei... É... 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 Essa porta aqui, ó... Também... É azul... Né... Ela vem até aqui em cima... Né... Vai aqui... Na verdade... O offset de dois... É isso... Amarelo... Amarelo... A porta aqui, ó... A P3... Beleza... Depois... A linha de corte vem aqui, ó... De novo... Então aqui, ó... Posso aproveitar essa linha aqui, ó... A porta aqui, né... A porta... A porta... Vou pegar aqui a porta... Vou copiar... Depois... Beleza... Depois o corte vem pra cá, ó... Aí o corte... Ele desce... Tá... Então... Vou representar também... Vou representar também... Pela cor siana... Depois... O corte vem... Aí tem essas paredes aqui... Né... Perpente por lá... Então aqui também... Vou bater um offset... Aqui, ó... Vai ter um desnilho... De dois centímetros... Então aqui... Um offset... Ponto zero dois... Pra cá... E aqui pra cá... Pronto... 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 Aí que eu boto... O offset de... Dois e dez, né... Pra cá... As quadril... Aqui... Aqui a linha do... Do shaft, né... Então o shaft... É ciano, né... Que é uma linha que eu tô vendo... Que eu tô vendo... Tá mais claro... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, na verdade... Esse lado aqui, ó... É... Tem... Um peitoril, né... Vou jogar aqui um metro e trinta... Tá... E aí... Vou fazer um metro e trinta aqui... E aí... Vou jogar aqui um metro e trinta... Que é o peitoril... Um metro e... Um metro e vinte... Um metro e vinte... Então aqui um metro e vinte... Vou cortar aqui, né... Vai ficar assim... Dessa forma aqui... E aqui vai ser hidraçado... Tá... Né... Na verdade eu tô cortando, ó... Mas o peitoril vem até aqui, ó... Então... Essa linha eu estou vendo... E, ó... Vem daqui até aqui, né... Aqui... Também é assim, ó... Que eu tô enxergando... Certo? Ó... Aí eu posso desenhar aqui... No meio... No meio... E aí eu tenho hidraçado... Então... E... Zero... 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 Por aqui... Tendo a porta aqui... Só pra representar... Deixa eu ver... O que eu coloquei aqui... Só pra representar o vidro... Zero... 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 Não tem um vidro, né... Mas é só pra representar, tá... O vidro aqui... Aqui... E aqui... Tá... Então... Tá feito aqui o... 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 O corte, né... Então vamos só... Arrematar... Ah... Vamos colocar aqui as... 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 Os cortes aqui, né... Tem um aqui... Né... Entra aqui o... 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 Aqui do... Né... O... 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 Mas onde tá vindo o shaft, né... Então... Ó... Posso fazer... O... O shaft aqui, ó... Né... E o shaft aqui... O... Então... O... 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 O shaft aqui... Vamos continuar aqui embaixo também, né? E tem um shaft aqui, ó. Esse shaft é bem raio, né? Bem mais... Bem mais laio, né? Aqui é o shaft. Essa parede aqui continua, né? Essa parede aqui continua. Tem que seguir ela. Uma parede externa. Não tem problema, não é? Só... Certo? Aqui também, ó. Não é ruim para o shaft, né? Certo? 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 Tá aqui, né? Aí a gente só pega aqui, ó. Corte bebê, né? Eu vou... Embaixo. Chegar até para colocar aqui, ó. Deixar uma linha aqui. Dá uma linha com esse corte. Corte bebê. Corte bebê. E a gente pode desenhar aqui também a... Corte bebê. Corte bebê. Corte bebê também. Aqui. Corte bebê. Corte bebê. Corte bebê? Tá muito ou menos. Corte bebê. Corte bebê. Ó. Corte bebê. Corte bebê. E aí a gente só... Crazy bebê. Vamos pintar... Vamos pintar, eu vou colocar aqui no meio correto, vou machucar, né? H, kick point, ó, aí aqui eu vou pintando, ó. Pintando tudo, ó, aqui, 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 aqui. Ó, aqui, ó, tem algum erro aqui, ó, tá vendo que vazou? Por quê, ó? Porque aqui não preenchia, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, pega essa linha, eu vou estender até aqui, essa aqui, ó, que eu vou vir aqui em remove, ó, e vou clicar nesse lado aqui, ó, pra ver se eu aceito. E aí já vou fazer. Isso é importante conferir se não tem nenhum fold desconectado, tá? Vou tirar essa transparência, porque... Então, tem a churra aqui, 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 aqui. Ó, tá vendo que eu deixo a linha aqui, ó, tá vendo? Por quê? Eu não costumo cortar aqui essa linha, porque pode diferenciar bem o que é a laje, tá? Porque se eu cortar essa linha aqui, dá a impressão que é viga. Se vocês pegarem um projeto estrutural, você vai ver que a viga, ela tem um formato de T quando você corta ela. Então, eu deixo aqui, proposital, pra representar aqui a laje, tá? Ó, aqui, 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 aqui. Eu fiquei fora. Fica aqui, ó, ó, tá vendo? Tá faltando. Aqui foi, ó, mas aqui tem que cortar. Aqui. Aqui. Um pincel. Bem aqui, ó. Vamos arrumar aqui, ó, aqui tem que arrumar. E aqui tem que estender. Eu vim aqui, ó, selecionar churra. Picpoint, ó, ó, clico aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo como é chato, ó? Vamos lá, selecionar a churra, Picpoint, pronto, tá beleza. Certo? Agora o que a gente tem que fazer, primeiro vamos nomear as esquadrias, né? Então, vamos lá. Tem alguma janela aqui? Não tem, né? Não pegou nenhuma janela aqui, o corte B, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tinha falado, o que eu faço agora? Então, aqui é o P4, essa primeira porta aqui é o P4. Então, aqui é o P4, então, aqui é o P4. Certo. Ah, não, o P4 é que tá cortando. Então, na verdade, o P4 é essa daqui. Então, o corte vem aqui. Aí, aqui, ó, P3, tô vendo o P3. Tá? Essa porta. Tá? Aí, aqui, ó, depois, o corte vem, ó, P3 também, ó, essa porta, essa porta aqui. Tá vendo? Aí, daqui, ó, eu copio. E ver que é P2. Beleza, depois tem a... O corte vem, ó, e vem pra cá, ó. Entra aqui, ó, isso aqui é P2. Essa porta aqui é P2. E aqui também não deixa de ser uma esquadria Então eu vou fazer o seguinte Aqui Ficou faltando Eu vou colocar uma esquadria aqui Então melhor Eu vou deixar aqui sem vidro Então aqui na verdade é uma porta Então aqui na verdade não vai ter vidro Vai ficar em aberto mesmo Então eu vou desenhar aqui uma 0.05 E aqui a ferragem do Corrimão E aqui na verdade não vai ter vidro E aqui na verdade não vai ter vidro Então beleza P2 Então aqui vamos representar também os ambientes Então nós temos aqui Começando aqui O WC Deixa eu ver a altura que eu coloquei aqui Certo? Corte e venha Até aqui é um dormitório Então aqui Daqui até aqui é um dormitório Vou copiar a sexta aqui Então esse ambiente aqui é um dormitório A linha aqui é um dormitório Do qual eu fiz bem? Sala Aqui E aqui, né? A varanda. Então, tá aqui. Agora, vamos cortar. Então, mesma coisa. Vou pegar a ferramenta linear. Na verdade, essa foto aqui tem que ficar aqui. Então, vamos cortar. Então, daqui até aqui vai ter 3.01, né? Aí, daqui. Vou fazer uma cota única. Daqui até aqui, 3 metros. Uma cota. Daqui até aqui, 2,10. Então, vou ter que cortar dentro, né? Eu sei que é a mesma distância. Daqui. Daqui até aqui, 1,3. Daqui até aqui, 1,32. Então, daqui até aqui, 3,02. Informando que aqui é 3. 2,10. Daqui até aqui, 1,2. Acho que tá bom, né? Vou fazer uma cota de dar a laje. Fechou, tá? Aí, agora, vamos ver... Ah, uma coisa que tá faltando é o nível, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Nível de corte, ó. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Planca, escala 1 pra 50. Aqui, ó. Eu tenho que informar também, ó. Então, eu vou pegar. Eu não coloquei. Então... Aqui, ó. Eu vou colocar 1 aqui, que eu sei que é 1 aqui, na cozinha, 1 na suíte. Será que 1 aqui no banheiro, aqui, ó. Aqui não vai ter jeito. Vai ter que ficar cortado mesmo. E 1 aqui no banheiro. Eu sei que na cozinha é 0,5, né? Como tá aqui na planta, né? 0,5. No banheiro, é 0,4. Aqui também na suíte, é 0,5. E aqui no banheiro, é 0,4. Claro aqui também. Então, aqui no banheiro, é 0,4. E aqui na varanda, 0,3, né? Dormitório e sala, 0,5. Deixa eu copiar aqui, ó. Dormitório, 0,5 e sala. Tá? Beleza. Vamos ver se tá faltando. Ah! Simbologia... Bloco de festa sanitária. Então, vamos ver. A gente tem aqui... Melhor... A gente tem aqui o corte passando aqui na varanda. Aqui a gente não enxerga nada. Tem mesa. Então, eu não vou representar nada. Tá? Então, o corte vem aqui. E aí, ó, eu enxergo... Aqui, eu vou enxergar o vaso sanitário e o chuveiro, tá? Então, na verdade, o chuveiro vai tá rebatido pro outro lado. Então, no caso aqui, né? O chuveiro tá aqui, certo? O chuveiro tá aqui. Né? E o... O vaso sanit... Não, o chuveiro... É isso. E o vaso sanitário... Está... Nessa parede. Tá? Então, aqui eu já aproveito. Tá no mesmo nível que já tá alinhado, né? Ó... Posso dar o comando mirror. Pega daqui, ó... Daqui... Até aqui, ó... Lógico... Ele pergunta, você quer apagar? Yes. Já tá. Então, aqui já tá no nível certo. E aqui é o vaso sanitário, tá? Então, eu tenho que pegar... Um bloquinho de vaso sanitário em corte, tá? Vou pegar um aqui... Aqui, né? Vou pegar... Esse aqui mesmo. Mais... Sim, esqueci. Ó... Esse cara... Ele vai tá aqui, ó... Ó... Ele vai tá aqui. Vou colocar ele aqui. Tá? Colado aqui no nível, ó... Aí, eu seleciono tudo ele... Ó... Eu baixo aqui, ó... Ó... E esse cara aqui... Pra não... Tá... Eu tenho que... Certo? Então, eu vou colocar... Certo? Certo? Aqui não tem nada, né? Então, é só isso. Tá? Então, eu vou colocar... Corte... Corte B tá pronto. Se a gente vir aqui na nossa planta... Ó... Tá? Então, ainda... Próxima aula eu faço a planta de forro e a planta de... De... De iluminoteca, né? De iluminação. E aí, a gente pode... Talvez colocar mais alguma coisa aqui. Tá? Vamos ver como tá aqui no projeto. Aqui é... DR1... O... 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 É... O... 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 É... Bem simples, né? O... Corte simples, mas... Bem representativo, tá? Ó... Certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Tranquilo? Cara, Aní, Fernanda? Tranquilo, pessoal? Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui, tá? Para a gravação.